bom pessoal esse é o a parte 2 do vídeo né o todo montado botei o radiador no lugar as mangueiras no lugar é como eu falei ainda está sem a válvula termostática que eu vou comprar uma nova e colocar uma carcaça da bomba d'água nova também é mas quando eu tirei também percebi que um pequeno vazamento de óleo é e aí foi bom porque eu pude ver e vou corrigir também esse vazamento de óleo é só uma correção com relação ao outro vídeo quando eu falei para testar ali o cebolão é ligar dois fios na verdade não é para ligar dois pólos do positivo e negativo tá é só o pólo positivo então se ele deixar passar corrente do pólo positivo de um lado para o outro como eu fiz o teste já estava quebrado porque só vai poder deixar passar quando atingir uma temperatura outro teste que tem na internet aí também é o pessoal que ferve um para testar se ele está armando na temperatura certa é colocar ele de uma panela com água fervendo e aí o segundo teste eu não precisei fazer isso porque já no primeiro ele já acusou o problema tá bom então só para corrigir e é isso aí o motor está funcionando já liguei ele agora vou dar uma voltinha para fazer um teste e e ok e mais pra frente vou deixar todo bonitinho arrumadinho com a carcaça nova e ea termostática nova tá bom um abraço a todos